Dallelua. 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 Ai ase que se vai dar de um lado. Quando ela ela sofre para nós, ela mora de um desistir, para que nós precisamos de um lado, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Dallelua. Dallelua. Para nós, nós temos que viver de um direito morto. As ação de nós, nós vamos, nós vamos, nós vamos, para nós. Aleluia! Por que Deus está causando essa coisa? Sim! Amém! Amém! Cê é que o Senhor está Berg назacando? É o Senhor. Jovem sangue! Aqui está. Está vazio! Lebre de Deus é o Senhor! Amém! O Senhor pelo Senhor! Amém! Amorita no omô cho, ele é pro que os jogadores estão realmente assustadas Agora agora, agora 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 vamos começar a falar Arrigo senha, vamos começar a falar Agora agora vamos começar a falar O que é que eu vou fazer Agora vamos começar a falar Agora vamos começar a falar Aqui nós vamos começar a falar o Senhor que eu lhe agradeço agora porque o documento é muito bom Boa noite Aleluia Aí a mamuta Canto a mamuta Vocês sabem que a mamuta 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 Música O que a mamuta A mamuta A mamuta Música A mema Amém.